E aí, bom dia galera, 10 da manhã na Praça Zenidinha aqui, presença aí da galera, comunidade chegando já, os filhotes Honey Hacks e Hicks The King fazendo o treinão aberto, né, preparando aí a abertura do CPG NMA hoje e preparando para representar o Brasil no dia 2 de fevereiro no FFC, lá em Lima, no Peru. Aí, ó, aqui as alas começando o treino, aí o Ganso, o Piranha começando, Rafael também, bicho, veio treinar com o Mar, Rafael e aí, Mestre Carlinhos Lima, vamos, venda do Jiu-Jitsu, poderoso, tamo aqui, aí o Bandeira, aí o Paulão, felicidades aí, tu. Vereador Bianco, vai treinar também com o Mar, aí ó, tem que treinar, né, velho? Aí os filhotes fazendo o treininho, ó, aberto, o treininho tranquilo, né, tá pertinho da luta aí, pra evitar lesão, semana que vem viajamos já pra Lima, Peru, galera, 30 de março, comunidade, aí, carrei, tamo ali também prestigiando, isso aí, galera, abertura hoje do CPG NMA, uma edição por mês, boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu, suquedas, durante o ano todo aí, preparando aí a rapaziada de Ponta Grossa aí para os maiores eventos do MMA. Valeu, bom dia a todos aí, bom final de semana, Deus não comando, caveira.